Olá, turminha! Vamos para a nossa segunda aulinha de hoje? Nessa segunda aula, vocês vão acompanhar a historinha dos 10 fantasminhas, os quais vão ajudar na fixação dos numerais de 1 a 10. Vamos lá acompanhar comigo? Construir um castelo todo feito de jornal. Nele vivem 10 fantasmas que são muito legais. 10 comem pastéis. 9 comem rocambole. 10 comem rocambole. 8 comem biscoito. 7 mascam chiclete. 6 imitam chinês. Cinco, usam o cinto Quatro, assustam o gato Três, jogam xadrez Dois, come arroz Um come atum E não sobrou nenhum Tchau